Há realmente uma diferença marcante, significativa, entre a política do governo Leandro Brizola e os governos que nos antecederam. Com relação às favelas, os governos que nos antecederam tinham uma posição de hostilidade ou de ignorar o problema das favelas. Para nós, as favelas não constitui um problema. Elas constitui uma solução que as famílias pobres encontram para ter moradia, para definir uma estratégia de sobrevivência. Kaikkein tärkein osa uudistusta on tonttien luovutus asukkaiden omistukseen ja uusien talojen rakentaminen. Como a do Rio de Janeiro, onde de cada três habitantes um é favelado, nós consideramos que a responsabilidade do poder público não é de tirar a força dessas pessoas das favelas, mas sim de transformar as condições de vida e de moradia de cada um em três habitantes no local onde eles estão habitando. Desse modo, a política do governo Leonel Brizola é de transformar as favelas em bairros, dotando essas comunidades faveladas dos serviços básicos e essenciais. Água, esgoto, escola, iluminação pública, melhoria das moradias. Essa é a nossa posição. É de resolver o problema de moradia dos favelados nos locais onde eles estão habitando. E é importante dizer que algumas favelas da cidade do Rio de Janeiro, elas estão situadas em bairros cujo preço da terra é altamente valorizado. Por isso que os governos anteriores defenderam a política de remoção e retirada dos favelados à força.